Confirmado! Expansão de Elden Ring lançará amanhã 7 de dezembro e gratuitamente. E como muitos já sabiam e esperavam, até mesmo vazamentos já indicava que seria o Coliseu. E realmente é ele. E no trailer ao fundo podemos ver que tem lutas 1v1, tem uma imagem também de 2v2 e o trailer foca mais no PvP 3 contra 3 no Coliseu. E uma coisa bem curiosa também é que vemos jogadores utilizando Cinzas da Guerra enfrentando um ao outro. Bem legal! Agora, eu não me lembro direito se ele se chama Cinzas da Guerra ou Cinzas de Invocação. Mas é a conjuração lá, que você invoca alguém, um monstro e ataca os oponentes. Vai ter isso no PvP Coliseu 1v1. Interessante! Eu procurei mais informações sobre isso, tá? Eu fui no Twitter do Elden Ring e lá eles falam, abre aspas, Aproximem-se guerreiros e destrutem da glória do Coliseu. Prove seu valor em vários duelos e batalhas, juntos ou sozinhos, na atualização gratuita do Coliseu, em 7 de dezembro. Fecha aspas. Bom, aparentemente não temos muitas informações mais sobre isso, só que a atualização chegará amanhã. E é isso, cara. O que importa é que vai ser grátis também, né? Bom, me enrolei demais já. Agora fiquem e desfrutem desse trailer. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. E aí, dependendo, eu volto aqui e faço um vídeo mais sobre isso, beleza? Bom, mas enfim, isso aqui é o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Fique à vontade para deixar a sua opinião aqui no vídeo, beleza? E agora eu te peço o seu like e, se possível, também a sua inscrição. E eu ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Um abraço.